Outro tema que movimentou os debates foi a mensagem encaminhada pelo Poder Executivo que trata do ICMS cobrado nas transações comerciais feitas pela internet. O texto visa mudar a forma de cobrança desse imposto. As discussões foram tantas que a mensagem saiu da pauta de votações. A mensagem do governo quanto ao ICMS não altera em absolutamente nada a alíquota. Acho que nós temos aqui um entendimento comum. Por quê? Porque a alíquota em São Paulo é 18, a alíquota no Ceará é 17, em São Paulo vai continuar 18, no Ceará continua 17. Então, quanto ao aumento de carga tributária, essa mensagem não altera nada. Qual é o ponto que os novos colegas estão colocando preocupados com o consumidor final? É que no projeto do governo tem a seguinte redação. Vou ler, deputado, ali. Qualquer pessoa indicada nos ICIS anteriores que na condição de contribuinte ou não, consumidor final adquira mercadoria, bem ou serviço em operações interestaduais. Como o consumidor final é do Ceará, a empresa de São Paulo tem que saber que o consumidor final que comprou o celular é do Ceará e, portanto, parte do imposto tem que ir para o Ceará. E cada dia que a gente vota aqui e não vota e a lei não é publicada é o recurso que não tem. Com relação a esta cobrança, deputado Santana, o responsável para o pagamento da contribuição, porque você não pode apenar o consumidor final. Aquele que compra o bem para uso próprio, ele não pode ser apenado. Quando ele compra, ele já está pagando imposto. Se o Estado que originou a venda não pagar o imposto cobrado, a cobrança vem para ele, para o consumidor final. E aqui está. Olha onde está a pegadinha do governo. Vou ler aqui para vocês como está na Constituição da emenda. E no comentário do advogado Tóxeles, o responsável será, para pagar a diferença do que foi comprado lá em São Paulo, o responsável será o destinatário, ou seja, aquele que vai receber, da mercadoria, vírgula, quando este for contribuinte de imposto, ou seja, eu tenho, se eu sou contribuinte de imposto, eu tenho uma empresa. Só que o governo colocou aqui, aqui ele meteu uma vírgula, aqui ele meteu uma vírgula na mensagem dele. Quando o responsável será o destinatário da mercadoria, quando este for contribuinte do imposto e o remetente, quando o destinatário não for remetente. Aí tudo bem. Aí tudo bem, eu posso ter uma empresa que não recolhe, estou vendendo, o governo descobre, vai lá e cobra o meu imposto. Mas eu não posso apenar o contribuinte que recebe, o consumidor final que recebe a mercadoria, se ele não é contribuinte. O governo que se vire para recebê-la das empresas que estão vendendo. Nós não estamos fazendo nada diferente da emenda constitucional 67. O Estado do Ceará, vamos deixar uma coisa bem clara, o que o Estado do Ceará está fazendo é colocando na legislação tributária a emenda constitucional 67, atribuindo, e aqui vamos deixar bem claro, de quem é a responsabilidade pelo pagamento do tributo. É do remetente. Nós deixamos bem claro, o pagamento, a responsabilidade é do remetente, ou seja, do vendedor da mercadoria. Então, qualquer um de nós, ao comprarmos um aparelho celular, que é um exemplo que V. Exª cita com muita propriedade, ao comprar o aparelho celular, ele não está obrigado a fazer o recolhimento do tributo. Quem está obrigado a fazer o recolhimento do tributo é a empresa que vendeu para esse contribuinte. E se ele não fizer? A pessoa física. Quem está obrigado é ela. E para isso existe convênio, para isso existe convênio entre a Secretaria da Fazenda e os contribuintes de outro Estado que vêm para o Estado do Ceará. Agora, se a empresa é prestadora de serviço no Estado do Ceará, ela é cadastrada no Estado. Como prestador de serviço, ele não é contribuinte do ICMS. Nós temos aí em torno de 9.500 contribuintes, 9.500 empresas, que não são contribuintes do ICMS, mas são cadastradas no Cadastro Geral da Secretaria da Fazenda. E aí, muitas vezes, para fugir o pagamento do tributo, esse contribuinte compra de outro Estado, dizendo que é contribuinte do Estado do Ceará. Ao chegar a mercadoria no posto fiscal, o fiscal verifica que essa empresa só está pagando 7%, a nota fiscal veio com 7%. Aí sim, o Estado do Ceará cobra, mesmo ele sendo consumidor final, cobra os 10%. Nós temos várias, o pessoal que milita na área tributarista sabe muito bem disso. O Estado do Ceará está perdendo, por dia, por dia, para as cidades que são produtoras e revendedoras, pelo correio eletrônico, 200 mil reais por dia. Nesses sete dias que nós não votamos essa matéria, nós perdemos 1.400.000. Resolvi o problema do hospital de Crateões, do hospital de Iguatú, 1.400.000. Isso me preocupa muito, o tempo de votação dessa matéria. Mais um milhão, deputado. Pela perda que nós estamos tendo de recurso. Nós sabemos que o ex-deputado, e hoje o secretário Mauro Filho, fez um trabalho imenso no Brasil com relação à guerra fiscal. E que ele foi, puxou uma bandeira, que os Estados consumidores deveriam ficar com esses tributos. Foi uma luta imensa. Foram quatro anos de luta. Na hora do Estado de Ceará poder ficar com esse dinheiro, nós estamos, eu me preocupo com o tempo que essa matéria é votada nessa casa. Pela questão do recurso, deputado. Então, obrigado, deputado. Pela questão do recurso, que nós somos um Estado pobre, precisamos de recursos para poder gerir nossas... É importante esclarecer que não somos contra o recolhimento de impostos. Em hipótese nenhuma. Porque o Estado, para a manutenção dos seus serviços, necessita do recolhimento dos impostos, deputado Dalmi Amorim. Necessita de caixa para investir no bem-estar social, para investir no bem-estar da população do Estado. Porém, a forma equivocada, como se envia a mensagem a esta casa, tem que ser debatida em sua amplitude. Porque se o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadoria, deputado Dalmano Freitas, ele tem que ser cobrado das empresas e contribuintes vinculados ao ICMS. E um pequeno trecho, deputado Aguiar, que vossa excelência nos chamou a atenção. Um pequeno trecho constante da linha C, do artigo 44 da emenda, da mensagem, nos faz ter uma preocupação devida. A linha C diz, 12% para as demais prestações e operações com mercadorias ou bens destinados a contribuintes, para o entendimento melhor da população, esse contribuinte CNPJ, ou não do imposto? O ou não nos leva à condição de o contribuinte CPF, pessoa física, ficar vinculado a ter que recolher esse imposto. Eu também não quero votar nada que prejudique a arrecadação do Estado, que também não seria, não seria, e não é o que vossa excelência quer também. Não é a nossa proposta. Se eles apenas tirassem esse ou não, que é uma simples colocação que deixe só para as empresas mesmo, que não transfira a responsabilidade sobre a pessoa física, que eu acho que vai deixar toda a oposição tranquila, que aqui não é questão de oposição e situação, é questão do que é melhor para o nosso Estado. Não há a menor possibilidade do contribuinte, pessoa física, fazer esse recolhimento. Acho que sua excelência, o deputado Eli, talvez no primeiro momento não conseguiram se convencer de que isso não está retratado na letra da lei. Mas nós fizemos um estudo apurado, vimos justamente isso que o deputado Carlos Felipe falou, de que o recolhimento, e aí eu até aqui concordo com sua excelência, porque quem fez todo esse movimento no Senado Federal foi o senador Eunício Oliveira, presidente do PMDB e tudo, e agora o Estado do Ceará regulamenta essa lei, e nós temos que ter, é claro, o prazo da noventena, que todos nós sabemos para poder aplicar, o princípio da anualidade, que nós temos que ter também, tudo. Então, tranquiliza a vossa excelência que em nenhum momento, ouvi aqui que o destinatário em algumas vezes poderia ser o remetente, fizeram assim de certa forma, não foi sua excelência, foi outro parlamentar, mostrou que não conhecia apropriadamente a matéria. Então, quero tranquilizar a vossa excelência, porque o que está escrito na lei é que o contribuinte, e aquela palavra o ou não, não quer dizer que ele queira ser o contribuinte. A gente pode mostrar muitas vezes é que aquele que é, por acaso, sonegador de impostos, é que poderá ser incluso nesse... Aí ficou uma dúvida, aí ficou uma dúvida e a interpretação, deputado. Ficou uma dúvida e a interpretação, e tem que ser claro a lei. Olha, o texto... A gente foi convencido pela lei, até mesmo pronto. O texto, o texto por si só, 12% para as demais prestações e operações com mercadorias ou bens destinados, a contribuintes do imposto. Não precisa doer ou não. O Opinião em Debate de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, lembrando que você pode participar enviando sugestões através da nossa central de atendimento. O telefone é o 0800-280-2887. E você pode acompanhar o Opinião em Debate também nas redes sociais da TV Assembleia. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso que o Brasil está fazendo. Ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Minha mãe, mamãe e mãe. O Ministério da Agricultura, Governo Federal. A instabilidade política e os impasses criados a partir dessa instabilidade têm prejudicado a nossa economia. Sem uma definição, sem apontar um rumo, o país fica aderido. É imprescindível unir forças, colocar o Brasil acima de qualquer interesse partidário ou motivações pessoais. Crise se enfrenta com união, com coragem, com determinação e retidão. É nesse contexto que devemos pensar o Brasil. Opinião em debate. Política, economia, saúde, segurança, educação e muito mais. Você acompanha os principais pronunciamentos da semana com Opinião em Debate. Todo sábado, às 8 da noite. A instabilidade política e os impasses criados a partir dessa instabilidade têm prejudicado a nossa economia. Sem uma definição, sem apontar um rumo, o país fica aderido. É imprescindível unir forças, colocar o Brasil acima de qualquer interesse partidário ou motivações pessoais. Crise se enfrenta com união, com coragem, com determinação e retidão. É nesse contexto que devemos pensar o Brasil. As provas do Enem já estão aí. E para que tudo corra bem, aqui vão algumas dicas. Este ano, confira o seu cartão de inscrição no site do Enem. E não pelos correios. Não esqueça os documentos. E nem a caneta preta transparente. Conheça o local da prova com antecedência e seja puntual. Bom, agora é com você. Esteja preparado, porque só a educação pode fazer você avançar. Duas provas, uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação. Arte, cultura, informação e histórias do nosso povo. Muito bom humor e gastronomia. Tudo isso você encontra no Almanac Cultural. Não esqueça, todo domingo às 7 horas da noite, aqui na TV Assembleia. A TV do...